Quando um cliente nos pede para colocar uma máquina de lavar loiça ou roupa numa cozinha e essa máquina de lavar destina-se a não ficar embutida, ou seja, a ficar uma máquina visível Nós vamos trabalhar isso tudo desde o início, mas esse será o último eletrodoméstico a ser colocado na cozinha No entanto, nós temos que o prever desde o início O espaço para ele, obviamente, e vamos colocar provisoriamente no seu lugar um módulo Esse módulo será um módulo de 60, portanto será um módulo qualquer, pode ser um módulo de gavetas, pode ser um módulo de uma porta Eu geralmente coloco um módulo de uma porta, portanto vou aqui à minha biblioteca do KDMAX Vou selecionar por pasta, aos módulos inferiores Coloco um módulo inferior de uma porta com 60 Vou só aqui alterar a altura do módulo que eu estou a utilizar neste momento E coloco este módulo aqui no lugar onde eu depois mais tarde quero colocar a máquina de lavar Porquê que eu coloco um módulo? Porque sem este módulo eu depois não consigo desenhar o meu tampo de cozinha Portanto, depois de termos este módulo colocado no seu devido lugar Para eu desenhar o tampo, portanto eu coloco agora para criar o meu tampo selecionando os módulos Portanto eu agora vou aqui a tampo Selecionar módulos para criar tampo Desculpa, tampo Selecionar módulos para criar tampo e criar automaticamente Seleciono os módulos onde eu quero criar tampo E claro, se eu não tiver nada aqui, eu vou ter ali um vazio Portanto, ele não vai criar absolutamente nada no local Portanto, ele não iria criar ali um tampo Vou só aqui definir que tipo de tampo é que eu vou colocar Vamos supor que seria este aqui, mera hipótese Portanto, se eu não criasse aqui um módulo Eu ia ter aqui uma interrupção no meu tampo, no meu balcão de cozinha Portanto, como eu coloquei ali um módulo, essa interrupção já não existe Portanto, eu neste momento já tenho aqui o tampo no seu devido lugar O balcão de cozinha Já posso agora eliminar este módulo Sim senhor, vou eliminá-lo E já fico outra vez com aquele espaço vazio Agora sim, posso colocar o rodapé de cozinha Portanto, para ocupar e fazer aquele espaço Contornar todos aqueles móveis Portanto, vou aqui a linhas Criar rodapé e selecionar módulos para criar rodapé E vou selecionar os módulos que me restaram Vou criar um módulo cinzento E ele então cria-me os rodapés que vão fazer parte da cozinha E agora sim, resta-me o espaço onde eu quero colocar a minha máquina de lavar Simplesmente, a máquina de lavar no KD Max não é uma peça, digamos que inteligente Vamos chamar assim Não é uma peça que eu coloco no devido lugar e ela encaixa ali perfeitamente Vamos ver Eu vou aqui a procurar tipo E vão reparar Portanto, eu vou aqui selecionar Máquina de lavar Portanto, neste caso é máquina de lavar roupa Eu pretendo uma máquina de lavar louça Vamos escolher aqui, por exemplo, esta Mais escura para dar um bocadinho mais de contraste Faço OK Clico em Layout Portanto, confiro aqui as medidas para ver se realmente ela vai caber ali no lugar Portanto, eu penso que sim Faço Layout E quando eu tento colocá-la no lugar Reparem que ela não se ajusta Como acontece com os módulos de cozinha Ela não fica ali no lugar E quando eu vou tentar colocá-la Ela invariavelmente dá-me esta informação Diz-me que o objeto interfere com a parede Ou com um objeto que está na cozinha Portanto, pergunta-me se eu quero continuar Se eu disser que sim Ele vai-me, de facto, colocar lá A minha máquina de lavar Mas o que é certo é que se eu visualizá-la de frente Eu verifico que ela está metida dentro dos móveis Portanto, e não é isso bem o que se pretendia Era que ela estivesse ali Que a tinha encaixadinha no meio dos móveis Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos aqui clicar em Recolocar E vamos colocar a máquina de lavar Aqui fora Fora do espaço onde a queremos colocar E vamos colocar aqui uma vista relativamente diferente De modo que eu consiga visualizar esta tabela e a máquina Aqui mais ou menos de frente E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar perceber qual é a distância que vai Desde esta máquina até este módulo Que neste caso não é um módulo, é uma tabela Vamos já modificar E de seguida Vamos para aqui abaixo Obter informação sobre Distância entre dois elementos E eu vou clicar na máquina de lavar E na minha tabela E ele diz-me que a distância entre a máquina de lavar e a tabela É de 430 Vou clicar em Sair O que quer dizer que eu tenho que mover esta máquina de lavar Para Na direção desta tabela 430 milímetros Portanto, vou carregar no botão direito do rato E vou selecionar a opção Mover Aparece-me aqui a seta apontada para a esquerda Portanto, o que quer dizer que eu quero mover em sentido contrário Ou seja, nesta tabela Eu, em vez de mover para a esquerda Vou mover para a direita Quanto é que vou mover? Precisamente 430 Portanto, neste caso para a direita Clico em OK E Em termos de distância Na horizontal Estamos conversados Portanto, já temos A máquina alinhada Portanto, em termos de Portanto, de alinhamento em função dos móveis Agora, falta-me encostar a máquina à parede Portanto, como é que vamos agora saber qual é a distância da máquina à parede? Vamos novamente aqui ao menu Modificar Obter informação sobre Distância entre o elemento e uma parede Portanto, clicamos aqui Ele pede para selecionar o módulo E pede-me para selecionar a parede E ele diz-me que eu tenho uma distância entre o módulo e a parede de 877 Clico em sair Clico em cima da máquina de lavar E faço novamente mover Eu tenho um botão para aqui que diz IN IN quer dizer mover para a frente Eu quero então mover em sentido contrário Ou seja, para trás E vou escrever aqui 877 E faço OK E cá está A minha máquina fica Ali Justamente no local onde deveria estar Portanto, exatamente no sítio Onde deveria estar Claro que Ela agora deveria ser ajustada em altura Portanto, devia ser ajustada Aqui em termos de pavimento Portanto, elevada um bocadinho Para não se ver um bocadinho a parte de cima Ou então podemos Entre aspas Alterar as suas dimensões Portanto, em termos de altura Por exemplo, mudar aqui uma altura de 870 Mantendo o lado inferior fixo Ok E Já temos então A nossa máquina De lavar Corretamente No seu lugar Portanto, sem qualquer complicação Música Legenda Adriana Zanotto